Presidente do IBRAF faz balanço do mercado do feijão em 2020 com previsões para 2021. Marcelo Líderes afirma que o mercado do feijão teve consumo forte e exportações brasileiras recordes em 2020. 2021 tem previsão de menor produção de feijão, necessidade de importação, porém será bem remunerado o produtor rural que desejar plantar. A exigência do consumidor final sobre a rastreadibilidade do feijão será cada vez mais presente. E eu peço para que você aproveite e siga o nosso Instagram, siga o nosso YouTube, o nosso podcast e as nossas outras redes sociais. Inscreva o seu e-mail no nosso site paracaturral.com e fique sempre muito bem informado. E se puder, compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Programa Paracaturral Programa Paracaturral Mercado Agrícola De acordo com o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o ano de 2020 não foi nada usual. Em nota, o Instituto contou que se fechou por causa de uma pandemia assustadora. As coisas mudaram da noite para o dia e muita novidade aconteceu. Nunca se imaginava crianças não frequentando escola, colaboradores trabalhando em casa, pessoas preocupadas com a saúde, tentando fazer tudo o que era possível para melhorar a imunidade e quem sabe ficar longe dessa doença. Consequentemente, a agricultura mudou, ou seja, não há quem não tenha sido afetado de uma forma ou de outra pela pandemia. No mundo do feijão, além da pandemia, ocorreram outras novidades, boas e outras que tiraram o sono de muita gente. O IBRAF disse que continuamos implorando por outorgas para irrigar e, por mais um ano, a maior parte delas ficou engavetada. Os cementeiros passaram a ter certificação de suas sementes, trazendo garantias ao produtor. O cadastro geral de classificação, que é feito através de uma ferramenta chamada Cipeagro, tornou-se obrigatório. Até agora, são mais de mil cadastrados. O IBRAF ainda chega à conclusão que não haverá feijão para todo mundo em nosso país em 2021, o que torna o problema uma questão de segurança nacional. O presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, Marcelo Líderes, atendeu o nosso pedido para trazer informações a você, ouvinte e seguidor do Paracato Rural, e fala sobre os desafios do setor. Ele diz que o mercado continua com consumo forte e exportações brasileiras foram recordes. Alô você, amigo do feijão, alô você, produtor de alimentos do Brasil. Estou chegando aqui hoje para fazer uma espécie de um balanço com vocês, pensar um pouquinho no que foi esse ano de 2020. Um ano, não precisamos nem falar mais nada, né? O tamanho dos desafios que cada um de nós teve que enfrentar. E olhando para o mercado de feijão, vemos que mais uma vez nós deixamos o nosso consumidor com menos oferta, menos produto do que seria de se esperar que fosse o consumo. O consumo, ele deveria estar por volta de 16, 17 quilos por habitante ano. Não está, não porque o consumidor não queira consumir feijão. Então, veja bem, nós temos produzido menos do que 14 quilos. Aliás, esse ano nós produzimos cerca de 13,5 quilos. Então, a questão do consumo, se nós produzirmos um pouco mais, de feijões que sejam exportáveis, não vamos ter grandes problemas. E o mundo está demandando cada vez mais feijões. Sim, é verdade. Nós temos aí, à nossa frente, a grande oportunidade, o grande desafio de prover para o mundo proteína vegetal. Proteína vegetal, entram sempre os pulses, porque são ricos em proteína, demandam pouco em termos de sustentabilidade, de recursos naturais, demandam menos água, são rápidos para a produção, são fáceis de transportar, é transportado seco, fácil, relativamente fácil de armazenar. Por isso, os feijões chamam tanta atenção. E o consumo pode continuar aumentando no mundo. Isso gera oportunidade. Então, quando nós olhamos para 2020, lá de final de 2019, inclusive, eu mesmo achava que o mercado iria apontar aí para uma diminuição forte das exportações. Porque já em novembro e dezembro do ano passado, nós víamos como iriam as coisas em 2020. Não contávamos também com a piora desse quadro com as questões climáticas. Mas, a verdade é que nós chegamos agora ao final do ano com mais de 130 milhões de dólares exportados de feijões. Isso mesmo. É um recorde absoluto. É a segunda vez na história que nós ultrapassamos aí os 120 milhões de dólares de exportação. Talvez alguém possa pensar assim, ah, mas a gente exportou feijão e deixamos a nossa população com pouco produto, pagando caro. Não é bem assim. Nós produzimos feijão Mung, feijão Azuki, feijões variados, que permitem que nós tenhamos mercado lá fora. E alguns desses nós não temos um grande mercado aqui dentro. A nossa população ainda não descobriu como é interessante você fazer broto de feijão a partir do feijão Mung. Não descobriu quantas receitas fantásticas podem ser feitas com feijão Azuki. Então, isso não afetou, não é isso que afetou e fez os preços dos feijões subirem durante o ano. Então, essa continuidade no mercado, não resta a menor dúvida, ela vai trazer grande proveito para todos. O IBRAF ressaltou que esteve ao lado do produtor rural em 2020, participou de 83 reuniões online com o Ministério da Agricultura, Apex, Adidos Agrícolas, CNA, cooperativas, produtores, empacotadores, cerealistas, empresas de insumos, transportes, bancos e certificadoras. Consolidamos nossa posição de entidade única que congrega, orienta e defende a cadeia produtiva. O Fórum Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais foi afetado pela pandemia, pois foi transferido por duas vezes. Esse importante evento acontecerá em 2021, entre os dias 17 e 19 de março. O evento de 2020 já contava com muitos inscritos que não quiseram reembolso do seu investimento. A avassaladora maioria desejou manter a inscrição em ato de apoio ao evento e ao IBRAF, comprovando a importância deste que é o maior evento de Pulses e Colheitas Especiais da América Latina. Mesmo sem o Fórum, o mundo do feijão e dos Pulses não ficou sem informações. O IBRAF publicou boletins durante 2020 e teve o seu site atualizado rotineiramente, sendo publicados só na aba Notícias, 147 artigos. Além disso, os grupos de WhatsApp funcionaram ativamente. O site ibraf.org teve mais de 308 mil acessos em 2020. O presidente do IBRAF, Marcelo Líderes, disse que a previsão para 2021 é de uma produção menor, mas que a entidade espera que o produtor aproveite a oportunidade para plantar o grão e suprir a necessidade do país. Mas, segundo o IBGE, deveremos importar feijão neste ano. Segundo ele, por falta de organização e a informação chegar ao produtor. O mercado vai continuar demandando. Em 2021 já há previsões de que nós vamos produzir menos novamente do que seria a demanda. É claro que na medida em que nós conversamos sobre isso, na medida em que nós levamos a você essa informação, o nosso desejo é que você plante que essa menor oferta possa ser suprida, possam aproveitar essa oportunidade, de um lado aproveitar economicamente e, de outro lado, prover o feijão que é o alimento básico do brasileiro. Segundo o IBGE, o Brasil vai ter a necessidade de importação durante 2021. Eu acredito que o Brasil importa feijão muito mais por falta de organização e por falta de informações chegarem até vocês, de uma forma que vocês possam tomar decisões oportunas e interessantes estrategicamente. Porque gerar excedentes de feijão carioca realmente é complicado. Ainda que nós temos visto aí que o feijão carioca que pode ser armazenado, que não perde a cor, ele tem encontrado um bom preço. Se não, na hora que tem o pico da safra, logo depois ele pode encontrar um preço bastante interessante. Mas, gente, nós importamos feijão preto. Importamos feijão preto da Argentina. E temos um mercado mundial demandando feijão daqui. Temos a América Central procurando feijão preto. Temos a China diminuindo as exportações, porque estão comendo tudo que produzem por lá e vão querer importar também. Há problemas climáticos acontecendo novamente no México. Aconteceram. Então, vai existir esse déficit. E se nós importamos 100 mil toneladas de feijão preto por ano, da Argentina, Bolívia, alguma coisa, isso mostra que nós podemos produzir 100 mil toneladas a mais sem maiores problemas. Como fazer isso? Nós temos defendido que isso pode ser feito através de contratos. Já começaram a acontecer os contratos durante 2020, o que é muito interessante para o nosso mercado, para o amadurecimento do mercado. Não só fazer contratos, como registrar os contratos na Bolsa Brasileira de Mercadorias, na BBM. Então, isso torna o contrato algo realmente confiável. Você como produtor, ou você como comprador, como empacotador, enfim, você tem, exportador, você tem como fazer contratos e ter isso garantido, assim como o produtor também, o cumprimento do contrato. Um outro fator que eu acredito que vai, em alguns momentos, chamar a atenção durante 2021, é o amadurecimento do setor na medida em que vai entendendo as exigências do mercado e dos consumidores. Ainda que nós tenhamos problemas de fome no mundo, nós tenhamos problemas de fome até no Brasil, nós ainda assim temos uma maior exigência por parte dos consumidores. Você é mais exigente hoje do que já foi na alimentação. Então, essa exigência está fazendo nascer a rastreadibilidade. Num primeiro passo, a rastreadibilidade é o quê? É saber de onde veio e saber que tipo de produto usou, que não tenha resíduos. Sabendo de onde veio, já se começa a ter aí as noções de que não veio da Amazônia, não veio de área que não tem as autorizações para ser explorada na agricultura. Então, isso dá uma tranquilidade e isso vai fazendo com que nós tenhamos condições de buscar aumentar o tamanho do mercado no Brasil e lá fora. Ter a rastreadibilidade vai fazer toda a diferença. E durante 2020, nós desenvolvemos, junto com alguns empacotadores, que vão começar a divulgar isso nos próximos dias, um acordo com uma empresa chamada Paripasso. E essa empresa, Paripasso, ela hoje tem 12 mil produtores cadastrados e devem chegar agora em 2021 a 20 mil produtores cadastrados de frutas, legumes e verduras, fazendo rastreadibilidade para um grupo de 85 grandes grupos de supermercados no Brasil. Essa empresa, ela está ajudando produtores a cumprirem com o protocolo. Na verdade, você como produtor, eu acho que já está cumprindo, você já tem todas as exigências legais sendo cumpridas. É só a questão de que o comprador lá saiba que você tem tudo isso sendo cumprido. É bastante interessante para o mercado. E se, nesse momento, nós não temos ainda uma condição de garantir que isso vai significar um melhor preço, nós podemos ter certeza de que o custo não vai onerar. O custo, você já tem esse custo hoje, de fazer as coisas certas. E pode aproveitar eles aí nos feijões durante 2021. O IBRAF afirmou que em 2020 participou de reuniões a respeito da rastreadibilidade e sobre resíduos no mapa e então organizou discussões com produtores e empacotadores a respeito desses assuntos que estão avançando para a diminuição de efeitos negativos para os trabalhos com o feijão. O PNF, Preço Nacional do Feijão, registrou 3.670.428 sacas vendidas, enterrando de vez velhas referências manipuladas de preço. O IBRAF organizou conversas inéditas entre produtores e empacotadores para a troca de ideias sobre consumo, a evolução do mercado e o comportamento do consumidor final. Segundo o IBRAF, as bandeiras do setor continuam sendo as mesmas. Lutar arduamente contra a manipulação do mercado, defender o preço justo do feijão rastreado, remunerador para todos e acessível ao consumidor. Defender o aumento da produção e a diversificação do consumo do feijão em todo o território nacional e além. Defender, acima de tudo, o feijão, símbolo da nossa cultura, não apenas culinária. Para o IBRAF, o feijão é uma causa social e essa causa vale uma vida. Marcelo Líderes, presidente da entidade, falou que até as sementes do produto no futuro terão rastreabilidade. Ele ainda dá uma dica para o produtor de feijão diversificar. Também as sementes começam a ter a rastreabilidade. O que é importantíssimo para você, produtor, saber que a semente teve uma origem, teve todo um processo diferente de grão. Então, aquela desconfiança que você tem, que o produtor tem hoje e que em alguns casos ela é muito justificada, porque há sementeiras que não têm como garantir aquilo que fizeram até porque não participaram diretamente do processo de desenvolvimento da semente. Então, essa garantia que vai ser dada para o produtor vai acabar sendo algo que eu acredito que venha a ser discutido, venha a ser objeto de atenção do mercado, do setor durante 2021. A verdade é que nós temos aí boas oportunidades na medida em que aumenta a área de soja, aumenta a área de milho. Nós temos não só o Brasil buscando esses mercados, outros países também que são pequenos, mas também aumentam as suas áreas dessas commodities e aumentando as áreas de commodities, sobe e acaba subindo o preço do feijão também. Tanto que o feijão, muito provavelmente durante 2021, o que nós vamos ver é ele na maior parte do tempo sendo remunerador e se em algum momento ele não for remunerador, é questão só de esperar um pouquinho, administrar a ansiedade e o fluxo de caixa e buscar esperar um pouquinho para ter um mercado bastante interessante logo em seguida. Eu acredito que grandes temas que eu poderia falar para vocês são esses. Já no início do ano nós vamos ter um mercado com um rally bastante importante, é 40% menor a área em relação a 2015, por exemplo, pegando aí um espaço de tempo um pouco maior. Você pega ano a ano, vem diminuindo um pouquinho. Quando você pega algo assim como 2015, um ano marcante para o feijão, a área é 43% menor. Então já de cara a gente vai ver, muito provavelmente nos primeiros três meses, a média de preços que vai ser negociada vai ser uma média de preço bastante interessante. Fica a dica de sempre, diversifique, plante feijão vermelho, feijão rajado, feijão preto, feijões, calpis, a capacidade de armazenagem, a possibilidade de que existe hoje no agro o resultado interessante, economicamente interessante dos últimos anos, podem ser investidos muitas vezes para carregar um pouco de estoque, que se for o caso vai acabar valendo a pena bastante, busque os contratos e fique de olho no feijão, fique de olho nas notícias aqui de Paracatu, que o Francisco faz questão de fazer chegar a vocês, prestem bastante atenção nisso, fiquem ligados e vocês vão ter durante o ano boas oportunidades de desenvolver uma atividade necessária demais, não precisa nem falar mais sobre isso, e uma atividade que nós precisamos, nós seres humanos precisamos que continue sendo desenvolvida, como vem sendo desenvolvida por vocês, por esse polo fantástico do Noroeste de Minas Gerais, de produção não só de feijão, mas de alimentos. Um forte abraço para vocês e levanta a mão direita e aí, aonde você estiver, no seu íntimo, ou se puder, dê um grito bem forte, viva o feijão, o feijão faz a diferença para todos, é necessário. Forte abraço, gente. E nós agradecemos ao presidente do IBRAF, Marcelo Líderes, por atender o nosso pedido e participar do nosso Jornal do Agronegócio, trazendo importantes informações para você, produtor rural. É isso aí, e para continuar recebendo as informações do Agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã